Miniatura da Seiko Rory King da Harley Davidson Em muito bom estado O outro está bem conservado até Aqui não tem acrílico na tampa Não tem nada quebrado, não estou vendo nada, tem um detalhe bem pequeno aqui Isso é de colocar a mão, está pretinho ali Restaurar e pintar Marcas do tempo Legal A pessoa que tem paciência e restaurar Não é tão fácil 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 Não é tão fácil